Então, hoje eu vou mostrar aqui o Audi, esse é um 94 Audi S4, um dos poucos aí que se restam aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui na área de Boston já fazem 14 anos, saí do Brasil, tinha recém completado 16, então esse carro aqui, ele foram importados acho que menos de 600 unidades no ano de 94 aqui para os Estados Unidos, ele fabricou de 92 a 94 desse modelo aí, então acho que são menos de 3 mil que foram importados para cá e restam poucos aí porque é um carro muito raro, esse aqui não está em 100% condições, questão de pintura, alguns arranhões aí porque esse estacionamento é a galera da portada e tal, pintura já perdeu verniz um pouco aí, já bateram aqui, já deram uma ré em cima, bateu no para-choque, amassou um pouco o meu para-lama, mas futuramente para o ano que vem eu estou pensando em restaurar esse carro e deixar ele zero, então é um carro esportivo e ao mesmo tempo família né, uns detalhes aí que eu gosto, se reparar no para-lama dele, ele tem uma água que os outros carros aí não tem esse espelho retrovisor lá direito é menor, por sinal o espelho está quebrado né, deram um tiro no espelho aí quebraram ele, as rodas aqui temos, as originais são 16 por 8, aí eu optei aqui para andar aqui no verão a 17 por 8, tem um jogo de BBS, pneus Michelin, 225-45-17, freios originais, acabei de fazer o freio dele, faz um mês e meio mais ou menos, troquei disco, pastilha aqui temos aí uns arranhões aqui, que deram no lateral dele aqui, pessoa aí que não gosta aí da gente muito aí né, é por sacanagem mesmo sai arranhando o carro dos outros então, é um carro muito bom, ele é 4x4 todo o tempo né, é rebaixado, é um modelo S4 o escapamento dele é cano de 3 polegadas da saída da turbina até lá atrás, só com abafador atrás é um carro muito bom, não me incomoda, eu mesmo faço manutenção, meu pai tem uma oficina mecânica aqui em Massachusetts então eu mesmo compro peça, arrumo, é um carro muito bom por dentro aqui não está também 100%, bancos todo em couro, 5 marchas, esse banco que eu já vou trocar ele, está com rasgado aqui eu sou o terceiro dono do carro, sabe né, um carro terceiro dono, 1994, não pode pedir muito um carro muito confortável de andar, mesmo depois de rebaixado né, eu troquei as molas, coloquei H&R, HR né, as molas dele banco com aquecedor atrás, saída para o ar condicionado aqui, aquecedor, embaixo dos bancos também tem saída de ar quente ou ar condicionado detalhe aqui do painel, os bancos são recaro, banco concha né, aqui temos aqui o blocante do diferencial aqui caso tiver muita neve, gelo e patinar, se bloqueia o diferencial dele e ele patina as duas traseiras som básico aí, parte aqui do ar condicionado e do aquecedor, todo digital, farol de milha na frente e atrás bancos com aquecedor na frente também, airbag duplo, painel que temos aqui, temperatura, contagiros, velocímetro combustível, relógio, temperatura do óleo e pressão do óleo aqui eu coloquei um reloginho aqui, provisório aqui, porque eu fiz uns ajustes na turbina esse tempo atrás e acabei nem tirando a pressão do turbo vou mostrar um pouquinho o motor o motor dele é um motorzão, 5 cilindros em linha um detalhe aqui do motor o sistema dele é aqui 20 válvulas né, 2.2 turbinado a turbina é original, o wastegate é externo um filtro esportivo que eu coloquei aí, uma chapinha aqui pra não passar muito calor mesmo assim ainda passa né, a turbina dele é pequena mas a bichinha ela é muito forte ela abre aí 20, entre 20 a 25 psi de pressão, acho que dá aqui um quilo e pouco, não sei direito sistema de freio, direção hidráulica e embreagem são hidráulicos bomba hidráulica gira tudo, se perder a bomba hidráulica fica sem freio, sem embreagem e sem direção então, é um carro muito legal, eu gosto muito desse carro, por isso que meu plano é reformar ele, deixar ele novo um faróis aí, eu tenho faróis xenon na baixa né, a alta é normal, uma lâmpada azul ali só pra... é isso aí, esse é o meu Audi 1994 motor 5 cilindros em linha turbinado original ele saiu da fábrica com 227 cv hoje tá girando em torno aí de uns 280, 300 não coloquei no Dyno pra checar ainda, mas com as modificações que eu fiz aí no computador aí da injeção é... coloquei chip de potência e tal, é... eu creio que pelas especificações do produto que eu usei aí tá girando em torno de 280 mais ou menos, o carro é muito forte muito bom eu vou fazer um vídeo dele aqui ele funcionando e vou... vou dar uma volta aqui também pra vocês ouvirem o ronco da... da turbina né que um carro turbo não tem coisa mais bonita do que ouvir a turbina espirrando é isso aí ó... o barulhinho do motorzinho aqui o giro aí corta ele corta na casa do i7-200 antes era 6 e 900 depois que eu shippei ficou na casa do i7-200 e aí ele corta estourando né o carro é muito forte gosto demais eu vou fazer um vídeo aqui de eu passando ali esticada primeira e segunda pra vocês terem uma noçãozinha mais ou menos do carro puxando né e aí e aí e aí e aí Vamos lá. A máquina é bruta. Simplesmente é um carro que eu gosto demais. Infelizmente não posso levar ele para o Brasil. Mas daqui... Bom, ele é 94, tem 30 anos de idade. Ah, uns 10 aninhos aí. Acho que eu vou ficar mais uns 10 aqui mesmo. Se eu tiver o carro ainda... Levo ele para o Brasil. O carro é muito forte. É uma marquinha aqui no estacionamento. Para fazer isso eu usei o blocante do diferencial, para ele dar uma jogada de traseira. Então... O carro é forte. Sem dúvida. Lógico. Não é nada novo, né? Então... O carro tem muito carro mais novo aí, que é bem mais forte. Mas pelo ano dele... Está muito bom. Vamos ver se eu consigo fazer uma filmagem aqui dentro do carro. Dando uma esticada. Não vou fazer zerinho, porque eu posso ficar judiando muito o meu carro, né? É um carro velho, não é novo. Mas... Voltinho aí, de áudio... Para vocês. Lugar cheio de lombada, rapaz. É isso aí, galera. Fica um abraço aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. E... Comentem aí, né? Eu queria... Se vocês fizessem uma comparação entre... Uma areia turbo. E esse carro, né? Porém, eu não sei. Uma areia turbo eu não tenho. Meu irmão tem uma areia no Brasil. Mas é uma areia aspirada, né? É o 2.0. Não tenho... Não sei qual é direito. Esse é 99. Motor 5 cilindros. O barulho é semelhante. Porém... O meu aqui é turbinado, né? O dele lá no Brasil não. Mas tem no Brasil. Maré é turbo. Deve de ser um carro muito bom. Forte também. Mas é isso aí. Fica aquele abraço e... Até a próxima.